Olá pessoal! Se você é como eu, adora ter plantas dentro de casa, para trazer um pouquinho da natureza para o seu ambiente. Mas você sabia que existe um erro que a maioria das pessoas cometem ao cuidar dessas plantas? O erro é simples, mas pode ter consequências graves. A falta de luz adequada. Muitas vezes as plantas são colocadas em áreas da casa com pouca luz, o que pode afetar negativamente o seu crescimento e saúde. As plantas precisam de luz solar para produzir a energia que precisam para crescer e se desenvolver. Se elas não recebem luz suficiente, pode ficar murcha e ter folhas amareladas e até morrer. Então, o que fazer para evitar esse erro? Aqui eu vou te dar algumas dicas. Vai depender do tipo de planta. Umas não ficam bem com o sol direto. Já outras não vivem sem ele. Já a maioria das plantas precisa de pelo menos 6 horas de luz por dia. Considere a luz artificial. Se você não tem um local com luz natural suficiente, considere usar luzes artificiais para ajudar suas plantas a crescerem. Existem várias opções de luzes de cultivo disponíveis no mercado. É só pesquisar. Se você tiver várias plantas, é importante girá-las regularmente para garantir que todas recebam luz igualmente. Isso ajuda a evitar que uma parte da planta fique mais exposta à luz do que a outra. Lembre-se de que cada planta tem necessidades diferentes. Então, sempre verifique suas necessidades específicas antes de cuidar delas. Agora que você sabe o erro mais comum que as pessoas cometem ao cuidar das suas plantinhas dentro de casa, certifique-se de dar a elas luz suficiente. E verá que elas irão crescer muito saudáveis. Até o próximo vídeo.